O setor portuário é considerado fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Por ele, passam mais de 95% das nossas exportações, que em 2023 alcançaram um patamar histórico de US$ 339 bilhões. Para que números como este aumentem ainda mais, o governo federal lançou o programa Naveg Simples. O objetivo é simplificar processos de autorização de terminais de uso privado, a partir da redução do tempo de tramitação processual. A grande essência é desburocratizar essa carteira de investimentos. Hoje, um TUP demorava quase 3, 4, 5 anos. É um retrabalho, pede documento, troca envelope, puxa para lá, marca a reunião, desmarca. Esse é o nosso desafio, de tirar de 3, 4, 5 anos, a gente reduzir para 12 meses a oportunidade de viabilizar um grande empreendimento, grandes empreendimentos para o Brasil. Inserido no novo PAC, o governo espera que as medidas do Naveg Simples resultem em investimentos de quase 5 bilhões e meio de reais. Para isso, nós precisamos ter uma boa infraestrutura, portos eficientes, porque, como aqui foi dito, mais de 95% da exportação é por via marítima. E simplificarmos os procedimentos. Temos dois desafios, que é reduzir custo Brasil e aumentar investimento. O Naveg Simples vem ao encontro desses dois objetivos.